O que você faria com o poder do Death Note? Para usar como e quando quiser. Quem você colocaria no seu caderninho do Death Note? Quem você iria decidir que poderia viver ou morrer? Que tipo de gente você mataria? Esse é o tema de hoje do nosso vídeo, no canal Fanáticos por Aninhos e Mais. Peraí rapa, porra, calma aí cara. Pesta a moto. Caramba. Nestas imagens, é possível ver um dos rapazes de camisa preta passando perto da guarita. Em seguida o vigilante é baleado na cabeça. No momento que a vítima cai, a lã de blusa vermelha se abaixa e pega a arma do segurança. Peguei na mão, sai fora, vem dinheiro, tá precisando de dinheiro. Você é covarde. Como é que tu mata um senhor de idade, mais de 60 anos, amarra o cara com as mãos para trás. Tu amarrou com as mãos para trás? Não amarrou? Não tem nada a falar. Amarrou com a mão para trás, jogou dentro de um buraco, de uma caeira, deixou o cara lá. Ainda tinha fogo na caeira, Andinha? Isso aí, sabe o que tu é? É um covarde, é um vagabundo de merda. Tá boas aqui, ó. Vai lá, Alex, porque esse vagabundo aqui já tá, segundo informações da polícia, ele estuprou a própria irmã de apenas 3 anos de idade, quando ele ainda era menor. Então já é um vagabundo conhecido da polícia e conhecido aí da sociedade. É um vagabundo que tirou a vida de uma mãe, de três filhos. O que que passa pela tua cabeça agora, seu vagabundo de merda? É um vagabundo de merda, vai sentir o gosto. Você que está chegando no nosso Cidade Alerta, aí é um trabalhador como no dia normal numa lotérica. Todos os caixas estão blindados, vidros blindados, os bandidos chegam. Os bandidos chegam e vão direto para o faxineiro. Repara, o faxineiro inocente em momento nenhum esboça a reação. Já colocou a mão pra cima e mostrou, inclusive, onde fica a porta. Olha como os bandidos tratam o trabalhador. Dão pancadas na cabeça, dão chutes e a todo instante ameaçam matá-lo. Repara, olha o que eles vão fazendo. Eles tentam abrir a porta blindada e não conseguem. Tentam abrir a porta blindada e não conseguem. Parou. Olha a imagem dele, suplicando, implorando pra não ser morto. Porque o atalto não deu certo. Eles falaram, vamos desmontar o faxineiro. Mas o faxineiro não tem nada a ver com isso. Deve ter dito outro bandido. Não, mas vamos matar, o negócio é esse. É tocar o terror. Solta a imagem. A imagem é forte, eu tô avisando. A imagem é forte, vão matar. E matam o faxineiro. Matam o faxineiro por absoluta maldade. O crime aconteceu em outubro de 2008. Lindenberg invadiu a casa da ex-namorada, Eloá Pimentel, no dia 13 de outubro de 2008. Ela estava com três amigos, três adolescentes. Dois foram liberados no primeiro dia. A Nayara Silva, amiga de Eloá, chegou a sair do cativeiro, voltou dois dias depois. E no quinto dia de sequestro, depois de 100 horas de sequestro, a polícia decidiu invadir a casa de Eloá com uma bomba de efeito moral. Alguns tiros foram disparados. A Nayara ficou ferida. A Eloá morreu. Ela levou dois tiros e morreu no dia seguinte. O Lindenberg foi preso. Desde então, ele aguarda julgamento no presídio de Tremembé. Ele é acusado do assassinato de Eloá e da tentativa de assassinato da Nayara e de um policial. Desde que começou, há mais de quatro anos, a Operação Lava Jato já investigou mais de 100 políticos de 14 partidos. Dez políticos já viraram réus no Supremo, ou seja, foram denunciados pelo Ministério Público Federal e as denúncias foram aceitas pelo STF. O Brasil, que os brasileiros querem, é também um país em que a justiça não leve anos a fio para dizer se alguém é culpado ou inocente. Ou para punir os culpados com a cadeia e livrar dela os inocentes. Fala, galerinha do canal fanático por Animes e Mais, tudo bem? Eu sou o DJ Black, muito prazer estar aqui com vocês. Quem você colocaria no seu caderninho do Death Note? Pois bem, eu faria o seguinte. Corrupção, essa mídia podre, esses líderes religiosos que só querem usar o nome de Deus para o seu benefício próprio, para aumentar suas riquezas, o seu prestígio. Esses políticos que vêm corroendo o nosso país. O meu caderninho teria muitos nomes, viu? Faltaria cemitério para estar enterrando essa corja. Um abraço aí, viu, Rogério? Obrigado pelo espaço. Aproveitando a deixa, gostaria que vocês passassem lá no meu mais novo canal, o canal Otaku Satsu. Ok? Canal onde você vai poder assistir vídeos sobre animes, tokusatsu, games, tudo que for nostalgia. Um abraço aí, Rogério. E aí, e você? O que faria com o poder do Death Note? Eu acabaria com a corrupção. Um abraço do DJ Black. Se você não está inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações e também deixe aquele precioso like que ajuda muito. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal Animes e Sia do meu amigo Welleson. E também o canal Otaku Satsu do meu amigo DJ Black. Para finalizar o vídeo, eu vou dizer o que eu faria. Sinceramente, eu faria o mesmo que o Light fez no começo, atentando para não cair no mesmo erro que ele. Quando você se julga superior demais, sempre aparece alguém para poder te derrubar do seu império. Para mostrar para você que você também é mais um humano. Então, vou finalizar esse vídeo agradecendo a sua audiência. No próximo vídeo, deixe nos comentários desse vídeo o que você faria se você tivesse um Death Note. Então, no próximo vídeo, vou estar lendo os comentários aqui no canal. Vou ficando por aqui. Valeu Otaku, até mais. Fui. Não tenha dúvida nenhuma disso. E eu, como deputado federal, vou lutar durante esses quatro anos. Nem que eu morra, nem que eu tenha que rolar com um desgraçado aqui nesse plenário. Mas eu vou defender policial e vou condenar bandido vagabundo, que vá tudo para o inferno. Inclusive, chefe de facção criminosa. Eu não tenho medo de bandido. Eu tenho cinco pontes de safena no peito. O médico disse que a validade delas é 15 anos. Fez 15 anos no mês passado. Então, estou cagando e andando para a PCC, para a família do Norte, para o inferno que os carregue. Muito obrigado. Viva o operador de segurança pública no Brasil, que trabalha sem as mínimas condições e enche as cadeias de vagabundo para os nossos irmãos guerreiros, agentes penitenciários cuidarem lá dentro e manterem preso essas desgraças. Porque bandido bom é bandido morto. Preso só dá despesa. Solto só dá prejuízo para a sociedade. Então, bandido bom é bandido no inferno. Quem não gostou, pega eu. Força e força. Vou passar você até onde estiver escondido e vou acabar com você. Eu sou... Eu sou... A justiça.